E aí pessoal, como é que vocês estão? Suaveira? Hoje estou voltando com a série que eu gosto muito de fazer Apesar do trabalhão que dá pra fazer Mas eu faço, né? Porque a gente gosta e é isso que a gente faz Que é o Top Jogos E pra começar o ano, vamos começar o ano como? Com Top 5 Jogos que podem chegar em 2023 Não esquece de deixar aquele like que me motiva pacas e se inscreve no canal Ah, também não esquece de compartilhar com os amigos pra eles ficarem de olho nos lançamentos também É nóis Em quinto lugar temos Earth Revival É um jogo de ação em terceira pessoa que coloca você em um universo de ficção científica Onde você controla um dos poucos sobreviventes da invasão alienígena Que deixou a civilização à beira da destruição Neste jogo de sobrevivência você terá que explorar todos os tipos de cenários de mundo aberto Ao mesmo tempo em que recolhe recursos e luta contra todos os tipos de inimigos Mas quanto aos aspectos da jogabilidade não se trata apenas de atirar contra alienígenas ou outros humanos Você também terá que recolher recursos para sobreviver neste mundo devastado Este jogo de mundo aberto tem uma parte cinemática muito importante no que diz respeito à narrativa Pois é um dos seus pontos fortes Este Revival é um excelente jogo de ação em sobrevivência que tem uma ótima produção de valores E uma jogabilidade que é tão divertida quanto diversificada Este jogo é cheio de opções para todos os tipos de usuários Não apenas para os fãs de ação em terceira pessoa Onde você pode até mesmo construir sua casa e personalizá-la como quiser Em quarto lugar temos Ashfall Um jogo de tira em terceira pessoa pós-apocalíptico Produzido pela legendária Star Studio Nós temos que abandonar nosso abrigo e explorar o mundo Matando os inimigos que encontrarmos no caminho Pelo mapa encontraremos diversas coberturas que usaremos de cover para evitar dano causado pelos inimigos Em Ashfall temos uma certa variedade de opções no modo criação de personagem E nos equipamos com todos os tipos de armas e equipamentos futuristas Que precisaremos para os perigos que nos aguardam O combate envolve usar a cobertura e o ambiente para ganhar vantagem do jogador Já que lutamos contra todos os tipos de inimigos que variam de férias enormes A inimigo e solo de elite Com diversas habilidades Porém o jogador não precisa passar por tudo isso sozinho Pois o game conta com um modo multiplayer Fazendo com que possamos enfrentar os desafios em equipe A legendária Star Studios deixou um gostinho de quero mais Ao apresentar o game na Tokyo Game Show 2022 Mas certamente não será a última vez que veremos o game A empresa está planejando liberar algumas betas que darão a nós jogadores A chance de explorar o mundo de Ashfall antes do lançamento oficial Em terceiro lugar, todos sabemos que Genshin Impact é um título de sucesso absurdo Tanto que continua recebendo atualizações frequentemente Mas mesmo assim a Royalverse fez o anúncio de um novo jogo de RPG O Zenless Zone Zero O jogador assume o papel de um Proxy Um personagem que ajuda os outros a explorar as dimensões alternativas hostis chamadas de Hollows À medida que avança, a Proxy recrutará novos membros para o seu grupo Enquanto eles continuam a lutar contra o Ethereum e outros inimigos O game promete ter uma pecada parecida com a que conquistou os jogadores de Genshin Assim como uma variedade de personagens jogáveis Sem falar que o game irá contar com mecânicas roguelike e um combate espetacular Em segundo lugar, a I Got Games, IGG Também conhecida pelo seu popular game de estratégia Lords Mobile Revelaram recentemente o seu próximo jogo que se chama Viking Rising Um jogo de estratégia onde os jogadores irão assumir o papel de líder de uma tribo viking na era nórdica Os jogadores terão que atingir diversos objetivos e construir a tribo mais forte do game Podemos formar aliança com outros jogadores para conquistar algumas missões E receber assim diversos espólios como recursos dentro do game E para fechar a lista de hoje, creio que um dos mais aguardados, se não for o mais aguardados Que é o Cold Warzone Mobile É aguardado por diversos jogadores do mundo todo O Cold Warzone é um dos jogos AAA de bastante sucesso no PC e console atualmente E está chegando em breve a dispositivos móveis também Desde setembro de 2022, os desenvolvedores liberaram pré-registro O jogo teve um Alpha Teste fechado por um tempo E muitos jogadores conseguiram desfrutar um pouquinho O game irá disponibilizar uma variedade de veículos terrestres e aéreos Para o jogador utilizar nos combates, seja para atacar, recuar ou se proteger O jogador também poderá encontrar pelo mapa estações de compra Para gastar o dinheiro adquirido durante a batalha Em aprimoramentos para as suas armas Enfim, essa foi a lista Conta para mim aqui nos comentários qual game da lista você está ansioso para jogar E se tiver algum game que eu não falei, deixe aí nos comentários também Quem sabe ele aparece em uma possível parte 2 E aí, gostou? Deixou o like e se inscreveu para não perder nenhum dos próximos top jogos? Obrigado por assistir até aqui Até a próxima Tamo junto, é nóis!